Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. O Rei Pelé vai receber o confronto entre dois times que podem chegar à vice-colocação de seus grupos com mais três pontos na tabela. O Galo de Maceió e o Timbu do Recife vão lutar até o final. Nesta quarta às 19h30 você vai assistir ao vivo a partida entre CRB e Náutico na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí